Aonde foi a calma? Tem miss. No roxo. É aqui. O teu não tava aparecendo pra mim no mapa, Pedro. As vezes. Mas ó, o gato ele tem muita vida. E... Ele atira no... Se você fizer pune da sombra. Ele atira para agatar. Ele tem uma K dourada, uma pesadona dourada. Então, cuidado que a bicha dói. É pesadão. Cuidado que é dourado. Já ouvi ele já. Já peguei um sábio. Eu vou enfrentar ele no sábio de luz, velho. Um bom sábio. Cadê ele? Eita. Cadê ele? Eita. Acordi ele. Precisa dele pra abrir alguma porta? Alguma coisa? Não. O gato tá bravo. Cadê o gato? Era esse o gato? Era. Vai. Um. Opa! Lá, ó. Um amarelo? Aham. Opa! Tem um carinha aqui embaixo. Derrubei um. Derrubei. Tem um cara aqui embaixo. Derrubei dois. Não tô vendo o resto. Vou dar um sacode nesse aqui do rio. Nossa, tem um ativement do Star Wars que eu estou no terreno alto. O cara aqui tá tirando em nós, velho. Tá um monte, velho. Marca. O cara tá marcado no mapa. Derrubei. Derrubei. Vou bater esse aqui que eu tô precisando de munição. Derrubei outro. Opa! Vem cá, bonitão. 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 Dá uma remexida nele, né? Remexida. Alguém viu um pontinho vermelho por aí? Ali, ó. Lá atrás, ó. Tem dois. Achei um. Tem um pra lá. Tá quase morrendo Tem mais um Guys, tô sem munição, hein Ali, ó, paradinho Aqui Aê, morreu Eu tô sem munição Tô sem munição Tô sem munição Tem uma missão que é pra voar embaixo de ponte Acho que vocês não fizeram também, né? Não Opa, tirando Alguém atirou, alguém atirou Alguém atirou, alguém atirou em mim Não sei de onde Tô procurando Ali, pô Até causar dano Ai, tô sem munição Acabou a minha munição Acabou a minha munição Tem um cara ali, ó Nossa, mano Eu sou muito bom de pistola Nossa, eliminei Nossa, eu sou muito bom de pistola Velho Vou Mano, eu vou pra jogar Qualquer arma, eu vou jogar só de pistola agora Os caras vão tudo aqui atrás agora Derrubar Derrubei um Derrubei um Ai, cê da puta Tem outro aqui atrás, hein Nossa, velho Mano, eu não vou precisar de mais arma nenhuma agora Vou jogar só de pistola Que que foi isso, papai? Serial bonzão demais Eu sou o bicho da pistola Eu sou o pistoleiro O pistoleiro maluco É, ele pistoleiro Já assistiu aquele filme Alice Ó, quem tá sem escudo aí, ó Ó, pra quem tá sem escudo Ó, pra quem tá sem escudo E o gás tá vindo, viu, gás A gente não vai poder ficar nessa cidade não Bora Se alguém tiver munição aí pra compartilhar Compartilha Eu não Ó, o meu Ó, vai ser esse... Ó, meu Deus, não sei Vocês me apressaram Eu deixei minha arma douradita pra trás Você é que é burro? Eu peguei a porra de um kit médico Mano, o meu loot é uma... O meu loot é uma tática branca Uma rajadinha verde E um sabre de luz Que que você tá reclamando, velho? É que o seu loot combina com você, né Pô, tem um airdrop bem aqui, ó Bora pegar? Bora, 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 bora Tem uns tapé na foto Que não farmou nada Ó, tá tudo bem Ó, meu Deus, você não vai dar... Ah, né, tem um... Ó, guys Um vai abrir o negócio Ah, não, tá fechado Tirek Tirek, Fiona, burro Tirek Nossa, pai, agora eu vou... O bicho vai pegar, viu Tô de pistola dourada Ó, ó, ó Cê tá me prometendo a vitória desse jeito, hein, Merece Pistola dourada Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora que o guys tá vindo Bora, King Ó, tem um pulo aqui Cês querem usar, cês querem a dano Ô, desgraça É a prova do líder Vai usar, vai usar, vai usar Bora, bora, bora Marca onde eles estão, por favor Pegar Vem atrás, ó Vem atrás, tem? Ah, Deus, cê não marcou ali, velho Filha da puta Deus, eu tiro esse marcador Pelo amor de Deus, que não dá pra ver Os caras tão vindo tudo de sabre de luz, é isso? Continua atirando, porque o sabre de luz deve ter um delay, hein Fundo mais parinta na cabeçota Caralho, o cara tá defendendo tudo Tudo aí Caralho, o cara tá vendendo tudo Agora, babaca Opa Dei headshot nenhum lá, hein É, fiquem atirando aí É, fiquem atirando aí Fica atirando aí, sim, sim Boa estratégia, Michael Continua atirando, continua atirando Olha o míssel Vou jogar o Angle do Lauren Wow Quem é o melhor força aqui, otária? Olha lá o cara Nossa, ele derrubou Lá em cima, lá em cima Chá, otário Pega o meu sabre de luz Otário Opa Tô ouvindo tiro, tô ouvindo tiro É dali que vem Foi do outro lado, mas eu já não tô contando Aqui ó, aqui na minha frente em N Come os cogumelos, vamos negociar Não, o cara tá me atirando Como é que eu vou comer cogumelo, velho? Ah tá Tá sem Scooby, caiu Caiu, caiu, caiu Vou puxar ele Pra pegar assim Pera aí Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, velho Ó Ó, aqui tô vendo um Tá aqui ó Morreu Tem dois ali vindo Dois? Tem um na água Tem um na água bem ali Ó Tem uma galera aqui em cima, ó Tô vendo Tô vendo Banana squad Mano, tem uns cara ali embaixo e tem uns cara aqui em cima, hein Cuidado Onde? Aqui na O cara foi pra lá, ó Na água Ele tava na linha É, ele tava pra cá, rapaz E aí tem a galera aqui, ó Ó Tem uns bem ali, ó Ali, ó Ah, nada não Esquece, esquece Sim, os caras tão tretando ali É nóis mais quatro, guys Nóis mais quatro Vamo pra safe Vamo pra safe Vamo pra safe Vamo pra safe Isso E pega um regrado Vem que eu vou ficar com o jumppad Tanto faz, só bora Olha o cara ali vacilando, ó Ali, ó Tô sem visão, hein Cuidado aí, Derser Cê tá bem Cê tá pra cima, hein Tirei quarenta de escudos, filha da puta Eu vou atacar um Uma bazookona, vai lá Atordoem 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 um Boa, 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 boa Alguém sentiu um tirinho na orelha aí? Eu senti É, me acertaram de sniper Me acertaram de sniper Ah, tem um aqui, ó Cê consegue salvar ele aí? Eu consigo, peraí Alguém tá salvando? Alguém tá salvando o Vini? Eu, eu, eu Tá, 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 tá Porque o jogo não disparou Ai, ai, ai Papai Acertou? Boa, Dersinho Cadê eles? Tem dois, tem dois vivos Eu tô com o kit médico Eu tenho o kit médico, hein De boa Cadê o maluco? Dropa aí o kit médico no chão que eu pego Droppou? Aqui, ó Dropei O maluco tá ali? Cara, não sei São dois São dois Eu tô sem bala de buzuca, hein Tô sem buzuca Ó, eles tão usando aqui, ó Fogueira Aqui, ó Aqui, ó Tá perto do Derso Aqui, ó Falta um Falta um Falta um ali em cima, ó Ali em cima Tá sozinho, tá sozinho É só ele É só ele Caiu, 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 caiu Tá embaixo Tá embaixo Tá embaixo Tá embaixo de vocês Mas Kylo Ren é mais forte que eu São dois, hein São dois São dois? São dois O gás tá vindo Taca a bazuca neles Taca a bazuca neles Taca a bazuca neles Taca a bazuca neles Tô com vontade de me ligar, hein Sai bazuca neles Até que fim, porra! Aí sim, caralho! Mandamos muito, burra! Banana Jedi, sete eliminações. Porra, foi bem, mano. Essas bananas dá até uma vitamina, hein? Batei ela com leite, porra! Olha esse squad de banana, meu Deus do céu! Que qualidade, que qualidade!